Olá pessoas do YouTube, tudo bom com vocês? Eu tô bem também. Hoje eu vim gravar um vídeo super legal aqui pra vocês da minha mesinha digitalizadora da Wacom, que é essa daqui, que ela já tá no USB, por isso que ela tá conectada aqui. Então, bora lá, já se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui embaixo. Gente, essa mesinha digitalizadora, aqui ó, essa aqui é a caixinha dela, vou abrir aqui pra vocês. Vem a mesinha e vem a caneta dela, essa aqui é a caneta, esses botões aqui é como se fosse o botão direito e esquerdo do mouse. Ele vem aqui dentro como se fosse um celular, tem toda a proteção, porque essa parte é muito sensível. E essa mesinha era da minha amiga, minha colega de trabalho, e ela tinha comprado e não tinha gostado. E aí ela me perguntou se eu queria comprar, que tava super nova, e eu investi, porque desde sempre eu queria uma mesinha, mesmo eu não sabendo se eu ia me adaptar, né, porque tem pessoas que mexem com isso, com designer, que não se adaptam e tudo bem, eles desenham com o mouse e segue a vida. E até hoje eu apanho um pouquinho com ela, mas tem coisas que eu acho muito mais fácil de lidar com ela do que com o mouse. É tudo mais prático, né? E ela foi 379, tá aqui na notinha, tá bom? Se vocês quiserem ver como que tá hoje o valor das coisas, né, no valor dele, porque as coisas mudam muito rápido de preço. Essa aqui é a mesinha, você vai conectar no USB, você vai precisar baixar um software no seu notebook, no seu computador, na sua máquina, pra que ele funcione. É super fácil, tem no manual aqui dela, pra vocês entrarem. Rapidinho, baixa, é bem fácil mesmo. Então eu vou mostrar pra vocês como que eu uso ela na edição de foto, e como que eu uso no designer. Então eu vou gravar aqui, já coloquei, a gente tá dentro do Photoshop agora. Vou escrever pra vocês, pra vocês terem uma noção como que funciona com o pincel. Por exemplo, quem tá dando aula agora na pandemia, consegue escrever tranquilamente numa aula de matemática, alguma coisa assim. Ó, consigo colocar raiz quadrada, escrever minha assinatura. Enfim, é bem bacana. E aí, como eu tinha dito, esses dois botões aqui da caneta funcionam como botão esquerdo e direita do mouse. Então vocês conseguem mexer tranquilamente. Tá bom? E agora, eu vou pro passo mais importante, que é o que eu mais uso, que é na edição de fotos, né? Eu trabalho como fotógrafa. E aí eu vou abrir aqui pra vocês uma foto da Evelyn. Eu acho bem mais dinâmico pra editar foto. Vocês vão ver o porquê. Ó, aqui a gente já tem a fotinha. Olha só como que é bem mais fácil. Aqui, não tá em ral a foto porque eu já editei, mas é só pra vocês terem uma noção. Pra tirar as manchas, eu consigo mais estabilidade. Porque eu tô com a mão aqui, é como se eu tivesse pintando mesmo o rosto dela. E aí, pra mim, acaba sendo mais dinâmico. Pra fotógrafos, né? Também. Porque, ó, consigo mexer a foto. E é como se fosse uma tela de obra de arte mesmo. Eu consigo... Ver direitinho os detalhes. E pra aplicar a máscara de nitidez, essas coisas também acabam ficando mais fáceis. Ó, eu coloquei aqui o filtro, né, de desfoque. Daí agora a gente vem no pincel. Deixa eu aumentar esse pincel. Ó, e aí, facilmente, eu consigo vir pintando principalmente em volta dela. Que é uma coisa que, né, revolta. Se você não conseguir fazer direito, você fica nervosinho. E não consegue terminar de editar suas fotos. Olha só. Eu acho bem mais dinâmico do que ficar com o mouse. Coisando. Depois, eu tô pintando assim, gente. Mas depois dá pra passar borracha, tá bom? Tá coisando. Ah, outra dica. Quando você tá com ele aqui, cuidado pra não... É... Encostar no mouse do... Do notebook. Porque, às vezes, pode dar mau contato. E aí, você tá fazendo uma coisa, mas, na verdade, tá saindo outra. E você... Ah, Milena. E então, eu desativo, né, meu mousepad e meu notebook. Não, porque ele vai tirar a função da mesinha. Sim, eu já tentei fazer isso. Então, aqui... Ó, que nem eu falei pra vocês, botão direito e esquerda é igual ao do mouse. Então, eu consigo ter as funções aqui na minha mão mais fáceis também. Vou pegar a borracha aqui. Só... Só pra tirar em volta dela. Olha, gente, é uma paz no coração, sabe? Que dá pra editar foto. Tcharam! Vamos aplicar uma... Máscara de nitidez. Aqui, gente, eu consigo ver já... Olha essa diferença. Vocês estão vendo o que eu tô falando? Presta atenção no rosto dela. Salvar. E vou colocar aqui pra vocês verem na tela. Gente, espero que vocês tenham gostado. Isso aí foi mostrando mais ou menos como que a mesinha digitalizadora pode ajudar não só no design, mas também na edição de fotos. A gente sabe que quando a gente pega um trabalho de 100 fotos, 80 fotos que seja, nem se for 10 fotos que seja bem trabalhada, a gente consegue ter um aproveitamento melhor com a mesinha, que é um investimento que a gente pode, assim, razoavelmente baixos, né? Que a gente pode parcelar. Eu paguei suadamente com o meu estágio. Mas é uma coisa, assim, é investimento no seu tempo. Só de você não ficar estressado em fazer alguma coisa, pra mim, já é uma coisa, tipo, magnífica. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Escreve aí nos comentários se vocês têm ou se vocês tiverem alguma dúvida em comprar. Ou se você não gosta de usar, porque gosto é gosto, né? Cada um é cada um. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Obrigado.